Bom dia, Thiagão. Bom dia, Yuri. A Nexo 13 da NR15, emprego de isocianato na formação de poliuretanas. Não se aplica no uso de adesivo de PU que contenha na sua composição um isocianato, visto que é um produto final. É exatamente isso, tá, meu amigo? O que ele tá falando nesse item lá da Nexo 13? Ele traz lá, deixa eu até pegar aqui, você escreveu, emprego de isocianato na formação de poliuretano. O poliuretano, ele vai utilizar o isocianato, ele vai utilizar um outro agente agora que eu não lembro qual que é, que quando ele se mistura, ele forma ali o poliuretano, tá? Então é justamente nessa manipulação, nesse processo específico de formação do poliuretano. Se você tá usando um adesivo, uma tinta, a base de poliuretano não vai dar enquadramento, tá? Porque o trabalhador não vai estar executando a atividade do jeito que tá escrito no anexo 13. Então tem que ser ali, eu não lembro agora de cabeça, cara. Ali no meu curso de elaboração de LTCAT e LIPE tem aula falando sobre isso, tá? Aí eu trago certinho os nomes da composição, da mistura ali, quando ele forma o poliuretano. Mas assim, de uma forma resumida, Yuri, é isso mesmo, tá? Tem que executar a atividade que tá escrito lá no anexo 13 e a atividade é na mistura, tá? Então quando ele tá usando o poliuretano junto com o isocianato, junto com aquele outro agente químico, esqueci o nome agora, que ele vai formar o poliuretano. Então tem que ser durante esse processo de aplicação desse agente químico. Caso contrário, meu amigo, não tem enquadramento à insalubridade nesse caso, beleza?